Música É isso gente, muito boa noite, começa aqui o programa Walter Pereira, nesta terça maior, sempre aqui na Prime TV, que é melhor pra você, hein? E hoje é dia 23 de abril de 2019, desejando os parabéns para todos os aniversariantes nesse dia 23 de abril, nossos parabéns aqui no programa Walter Pereira, mais de 14 anos no ar. E também mandando um abraço para a grande Florianópolis, assiste Palhoz, Santo Amário da Beatriz, nosso Biguassu e São José, em especial também, sempre aqui na cinturinha da Prime TV, que é melhor pra você, mandando um abraço para todos os telespectadores que nos assistem todas as terça-feiras aqui e tem mandado um e-mail, tem falado com a gente através do WhatsApp, falando muito bem do programa. Isso é muito bom. Vamos trazer, vamos abrir a nossa música, hoje trazendo uma música bonita. Música 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 A recordação vai estar com ele aonde for. Chorando estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar, canção, riso e dor, melodia de amor, um momento que fica no ar. Música 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 Eu vou fazer aqui um comentário, eu não sei se é, eu preciso aprofundar mais essa semana aí. A prefeita Adeliane Dal Ponte, aqui do nosso município de São José, tenho até um carinho por ela, gosto da prefeita, porque se a minha prefeita estiver mal no meu município, eu também estou mal, né? Parece que ela vai gastar oito milhões de reais em mídia, em comunicação, em propaganda, não tem nada quanto o que a senhora deve fazer na prefeitura como prefeita, não. Mas isso não acho que já está chegando já, o ano que vem vai ter eleições, a senhora não vai ser reeleita mais, através do direito não pode mais. Oito milhões de, para comunicação e propaganda, né? Nesse, um ano e pouco que falta para as eleições, não sei se é viável ou não. Essa é a minha opinião pessoal, prefeita. Eu gostaria até de mais esclarecimentos sobre isso daí. Eu vou apurar durante a semana e semana que vem eu volto a falar aqui. Nosso abraço aí à prefeita, não tenho nada quanto a prefeita, gosto da prefeita, né? Mas está meio, não está bem explicado isso aí, tá bom? Vamos trazer mais uma música bonita aqui no programa hoje, nessa terça, não muito fria, né? Hoje está um outono assim, gostoso, né? Vamos trazer aí o Elton Jones, Sacrify. Solta aí, Sacrify. It's a human sign, when things go wrong When the sound of full anger Temptation's wrong Into the boundary Feet marri-mine Feet marri-mine Sweety comes calling Negativity lines Cold, cold heart I've done the bargain Something love to fill up, baby Just pass it through Just pass it through And it's no sacrifice Super one Too hot, clever And do this for a world But it's no sacrifice Oh, not to sacrifice Oh, not to sacrifice At all It took me down to standing After the fact Sent to liberty We live in prison In the final act We lose direction No stone unturned No tears to damage When jealousy burns Coco Hall Fucked out my body Something looks better Baby Just passing through Oh, and it's not Sacrifice It's number one It's too hard to live And lose the world But no sacrifice Not sacrifice Oh, not sacrifice At all Oh, not sacrifice At all Amém. 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 E que papelão, coisa feia. Será que o senhor não está pensando nos seus filhos, nos seus netos, para o futuro? Talvez não, né? Talvez o senhor está pensando igual aquele empresário, que um dia eu conversei com um empresário e eu falei, e o Brasil? Aí o empresário respondeu para mim, ô Walter, que Brasil? Quero saber de mim. E que Brasil? Um Brasil que se exploda. Um empresário me disse uma vez, fiquei decepcionado com meus 70 anos de idade. Tá bom? Vamos trazer essa menina para alegrar nós aí, a Julia Rodrigues, hoje fazendo sorvete de pêssego? Não, de morango. Sorvete de morango. Eu acho que é de morango mesmo. Solta aí. Vamos lá. Oi, gente. Eu sou a Julia Rodrigues e aqui é o Mundo da Menina. E hoje eu vou ensinar uma receita para a gente se derreter. Sorvete de morango. Nesse calor tem coisa melhor. Meninas, quem não gosta de sorvete pode levantar o dedo para desligar o computador e ir correndo para o médico porque deve estar doente. Nossa receita de sorvete de morango é muito, muito, muito fácil. Você vai precisar de 500g de geleia de morango, suco de 1 limão e 500g de creme de leite fresco. Não pode ser de latinha e nem de caixinha, porque esse creme de leite é que vai virar nosso chantilly. Gente, vocês podem usar um mixer ou uma batedeira. Hoje eu vou usar o mixer. Vocês vão passar o creme de leite para um recipiente que você possa bater. O importante é que ele esteja gelado, porque se ele estiver quente, ele não fica no ponto. Então agora eu vou bater. Pronto, acabei. De 2 a 3 minutinhos já dá o ponto. Agora que já fizemos o chantilly, nós vamos pegar a geleia de morango e vamos misturar o suco de limão. Mistura bem, não deixa ficar muito aguado. Agora que já misturei a geleia com o limão, nós vamos colocar a geleia com o limão no chantilly. Não misture muito rápido, misture devagar, porque senão o creme vai desandar. Da ponta para o meio, da ponta para o meio. E agora você vai precisar de um recipiente para colocar no congelador. Eu pedi para minha mãe se supor, porque é bem profissional e tem super cara de sorvete. Então vamos passar tudo o que está aqui dentro para cá. E agora o nosso sorvete vai para o freezer e nós vamos esperar um tempinho. Ele já foi para o freezer e já voltou. Você pode também fazer com casquinha, calda, colocar nos potinhos. Faça do jeito que você preferir, mas vai ficar muito gostoso. Hora de comer. Ok, então vamos lá. Que delícia. Ficou muito bom. E se você gostou, se inscreva no nosso canal, comente e curte. Um beijo, galera. Cuidando do som do sorvete. Estamos de volta com o programa Walter Pereira nesta Terça Maior, sempre aqui na Prime TV. Que é melhor para você? A televisão do Wilson Betim. A melhor televisão de Santa Catarina. Não esqueça aí meu e-mail. Aliás, meu e-mail está aí. Também o meu WhatsApp. Fale com a gente. Escreva. Manda algum recado. Se você é músico, se você canta, se você declama, se você faz alguma coisa diferente, venha ao programa Walter Pereira. É só entrar em contato com a gente aí. Estamos aqui todas as terça-feiras, 21h, para você declarar aqui alguma coisa à sua amada, ao seu amado, sei lá. Uma coisa bonita assim, tá bom? Eu vou falar uma coisa bonita. Não, não. Depois no outro bloco. Eu quero falar uma coisa bonita aqui. Não esse bloco. No próximo bloco. Então vamos trazer aí essa música bonita também. Olha, é um bolerão da maior clareza, da maior qualidade. Vamos trazer aí o Louco Castilho, cantando nessa terça maior programa Walter Pereira. Show de música. Vamos lá. Solta aí. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BESAME BESAME MUCHO BESAME 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 MUCHO BESAME MUCHO BESAME 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 MUCHO BESAME MUCHO BESAME 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 Estás perdendo o tempo, pensando, pensando Por o que mais tu queras, até quando, até quando E assim passam os dias, e eu desesperando E tu, tu contestando Que sas, que sas, que sas Que sas, que sas, que sas Que sas É isso aí, estamos de volta com o programa Walter Pereira Chegando já ao final dessa programação de hoje Prometendo voltar na próxima semana, terça-feira, às 21h em ponto Sempre aqui na sintonia da Prime TV Que é a melhor pra você, a melhor televisão Semana que vem estamos de volta, fica com Deus e até lá Tchau pra vocês Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Agora eu quero convidar Pra cantar comigo a minha filha Luana É isso aí, mãesinha, vamos louvar Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra lá não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra lá não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vem passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um bódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou 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 Obrigado.